Todo, todo, todo poderoso é Jesus Todo, todo, todo poderoso A Ele a honra, a glória e todo louvor Oh, oh, oh A Ele a honra, a glória e todo louvor Oh, oh, oh Não há outro como meu Senhor Meu amado verdadeiro amor Deu a sua vida por mim Meu Jesus, meu Salvador Autoridade e poder É só Ele que me faz vencer Todo poderoso, majestoso, Jeovagire A minha provisão está somente em Ti Nenhuma maldição pode me destruir E nada vai abalar a minha fé Agindo Deus, não há quem possa impedir Todo, 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 todo poderoso é Jesus É Jesus Todo, todo, todo poderoso é Jesus Todo, todo, todo poderoso é Jesus É Jesus Todo, todo, todo poderoso é Jesus A Ele a honra, a glória e todo o louvor A Ele a honra, a glória e todo o louvor Não há outro como o meu Senhor, meu amado verdadeiro amor Deu a sua vida por mim, meu Jesus, meu Salvador Autoridade e poder, é só Ele que me faz vencer Todo poderoso, majestoso Jeovagirê A minha provisão está somente em Ti Nenhuma maldição pode me destruir E nada vai abalar a minha fé Agindo Deus, não há quem possa impedir Todo, todo, todo poderoso é Jesus É Jesus Todo, todo, todo poderoso é Jesus Todo, todo, todo poderoso é Jesus É Jesus Todo, todo, todo poderoso é Jesus Oh, 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 todo poderoso Oh, 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 todo poderoso Oh, 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 todo poderoso Todo, todo, todo poderoso é Jesus Todo, todo, todo poderoso é Jesus Todo, todo poderoso Tudo, tudo poderoso Participação especial dos Meninos Abençoados. Obrigada. Amiga! A gente sempre tem novo momento, né? Amiga! Eu cheguei aqui no estúdio. Eu falei, amiga, me preste essa saia. Ai, amiga, eu tinha pedido, vai caber duas de você aí. Ai, que nada, amiga, tá lindo. Obrigada, olha. Prazer ter você aqui na Rede Boas Novas. Obrigada. Você participou com a gente o ano inteiro. Verdade. E tá aqui no final do ano. É pertinho de casa, né? É só chegar. Ai, eu amo a minha casa, né? Tem uma chave daqui já. Não é, amiga? Por favor. Por favor. Somos todos sócios aqui da Boas Novas. E é muito bom participar sempre com vocês, louvando, adorando a Deus. Esse trabalho tão bonito que vocês têm feito em todo o Brasil. Onde a gente vai, a galera tá ligada no Boas Novas. Isso é muito bom. Eu vi que você gostou dos dançarinos do Tomzão. Então, quando você precisar de uma dançarina, talvez eu possa dançar pra você. Amiga, sempre. A gente só fica assim, né? Só assim. Só assim, ó. O pessoal me pegou ali nos meus movimentos. Gente, obrigada. A gente vai se despedir aqui da Pâmela, mas nós vamos chamar uma pessoa muito especial aqui da Rede Duas Novas. Eu vou querer que ele entre dançando também. Ele vai estar dançando. Ele é dos seus músicos. Todo, todo, todo poderoso é Jesus. Ele tem o swing, ele tem o charme e ele tá assim... Todo mundo conhece. Já fui entrevistado por ele. Mas antes de ele entrar, gente, antes, a gente vai passar um vídeo muito especial da Galeria Clip. Confira. Salve, salve! Todo, todo, todo poderoso é Jesus. Quem? Anunciando. As músicas é bom, mas dançando é. Não é tipo um aperfeiçoamento, né? É verdade. Tem treinamento. Esse menino aí é pilha, uma pilha que eles usam aqui assim, né? Mas você tem, você tem... Engagem, né? Tem. Tô novinha. É, tá, tá. Dez anos no ar, né? Dez anos. Dez anos no ar, cara, pra glória de Deus. E foi interessante, foi na casa de uma pessoa também que as pessoas... Eu falo aqui, os programas da Boas Novas se identificam, as pessoas sentem em casa. Sim, verdade. E o Lincoln foi na casa de uma pessoa também pra ver como a Galeria Clip impacta e como, de alguma maneira, influencia o que ele apresenta, a música e o conteúdo das entrevistas, muda a vida da pessoa. Bom, veja só. É muito legal quando a gente tem algum tipo de aflição, enfrentamento e a gente se coloca diante do Senhor. Hoje mesmo eu tava vindo no carro, eu tava dirigindo pra cá, pelos estúdios da Boas Novas, eu tava colocando algumas coisas diante do Senhor. Senhor, cuida disso. Cuida de mim em relação a isso. A oração, quem tem a prática e a experiência de uma vida de oração, sabe do que eu tô falando. Se você não tem, experimente. Fale com o Senhor, Ele quer te ouvir. Amém. O Senhor nos ouve. E temos experimentado isso. Na Boas Novas, você está em casa. Um feliz 2016. Esse é o seu sentimento, né? A gente percebe que a gente tem uma programação que está dentro da vida das pessoas. A nossa música, o que eu faço de música, sempre um conteúdo de agregar valores bons às vidas das pessoas. As músicas, a musicalidade, na vida da sociedade, todo mundo escuta música no carro, em casa, de alguma forma. E aqui a gente tem a oportunidade de dar bom conteúdo, pra alimentar a alma, né? Pra alimentar o espírito. Que 2016 seja a bênção, com boa música. E muitas pessoas, na verdade, descobrem musicalidade, novas músicas, bandas ou cantores, através do Galeria Kipper. Sim, com certeza. Ele tem sido um pouco isso, vai guiando as pessoas, olha, isso aqui, tá rolando, isso aqui é bom ou não. E a gente tem uma entrevista também ainda, a gente mostrou um pouco de um vídeo, mas temos uma matéria também do Lincoln, foi lá na casa do Pastor Tuca, veja só. Pastor Tuca gosta de música. Tu tem visto o programa, tem visto o que que tu gosta de ouvir, Tuca? Eu gosto mais daqueles lobosão, bota a gente pra cima. Legal, bacana. Muito bom estar aqui contigo. Obrigado. Muito bom você estar sempre perto da Boas Novas, pra gente uma alegria, uma satisfação. Eu agradeço muito aí, da Boas Novas, vocês aí pelas portas, vocês têm sempre aberto pra que a gente possa estar passando ali, aquilo que Deus tem nos ensinado. Vamos lá, vamos estar aqui. Valeu. Valeu. Olha o Tuca aí, olha o Tuca aí. Olha o Tuca aí. Olha o Tuca aí. Olha o Tuca aí. No original, né, Lino? No original, no original. Que benção. É benção pra você, né? É muita felicidade, é muita honra. A gente tem crescido muito, a gente tem aprendido. É, com esse amigo, Linco aí, que tem, Deus tem derramado graça sobre a vida dele, tem sido canal de bênção pra toda a nação, e Deus continue te honrando como sempre, porque o nosso Senhor reina na sua vida, meu amado. Você sabe que você é um cara que eu aprendo muito contigo, né? Tamo junto. E boa música, na casa dele tem boa música. Eu sei disso, conheço também, conheço bem, conheço bem o Tuca. E o Tuca aqui, a gente tá nessa de, Boas Novas é a sua casa, sinta-se em casa. Uma das pessoas que se sente em casa aqui é o Tuca. Com certeza. Ele já participou de alguns antenados também? É, com certeza. Ele chega aqui, brincadeira e tal, não sei o que. Ele tem uma, o Tuca tem, como a mim, tem uma alegria peculiar, uma coisa do Senhor, que até tem muito a ver com o que a Boas Novas se proporciona na vida das pessoas, né? Da alegria de, às vezes, a gente passar um momento de 2015, que a gente sabe, a sociedade brasileira tem vivido momentos difíceis, mas a gente tem Boas Novas, Boas Novas do Senhor. E sempre com alegria, né? Às vezes, no pouco, né, Tuca? Eu vejo muito isso na vida do Tuca. No pouco, mas com alegria de verdade, com essência de alegria. É verdade. Pastor Tuca, muito obrigada. Que Deus continue te abençoar. Prazer foi nosso. E continue ligadinho aqui na tela da Boas Novas. Um abraço pra todos aí. Gente, ela é linda. Feliz 2016. É isso. Desculpa, desculpa. Feliz 2016. Tenha o seu momento. Deus abençoe. Já estamos, a galera tá festejando aí. Feliz 2016. Já estamos em festa. Que Deus abençoe, Lincoln. Olha, ela é linda. Ela é ungida. Ela é mulher de Deus. Eu amo ela porque ela é minha amiga e ela já está aqui. Ela vai louvar agora uma música ungida e abençoada. Arielle Bonatti. Estou em guerra. Estou em guerra. Na luta contra o mal, estou em guerra. Estou em guerra. Estou em guerra. Contra o pecado, eu estou em guerra. Não vou ceder A um campo de batalha Que dentro de mim preciso vencer O pecado todo dia Tenho ofertas pra me conter Querendo na base se infiltrar Mas não vou negociar Não vou tirar a fada Do campo de batalha Não vou baixar a guarda O meu alvo não é o sangue nem a carne É contra principados e contra potestades Bandeira branca, não Paz com o pecado, não Da santidade eu não abro mão Contra o pecado eu estou em guerra A santidade eu não vou perder E nessa guerra contra potestades Armando com a palavra Eu posso vencer Estou em guerra Estou em guerra Na luta contra o mal, estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado, eu estou em guerra Estou em guerra Não vou ceder A um campo de batalha Que dentro de mim preciso vencer O pecado todo dia Tenho ofertas pra me conter Querendo na base se infiltrar Mas não vou negociar Mas não vou negociar Não vou tirar a fada Do campo de batalha Não vou baixar a guarda O meu alvo não é o sangue nem a carne É contra principados e contra potestades Bandeira branca Bandeira branca, não Pais com o pecado, não Da santidade eu não abro mão Contra o pecado eu estou em guerra A santidade eu não vou perder E nessa guerra contra potestades Armando com a palavra eu posso vencer Estou em guerra Estou em guerra Na luta contra o mal Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado eu estou em guerra Na torre de vigília não posso vacilar Me fardo a tua palavra que vai me camuflar O inimigo não vai conseguir me enxergar Meu alvo é santidade, eu vou avançar Na torre de vigília não posso vacilar Me fardo a tua palavra que vai me camuflar O inimigo não vai conseguir me enxergar Meu alvo é o céu, eu vou avançar No meu pecado eu estou em guerra A santidade eu não vou perder E nessa guerra contra potestades Armando com a palavra eu posso vencer Estou em guerra Estou em guerra Na luta contra o mal Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado eu estou em guerra Estou em guerra, estou em guerra Uuuh, Ariely Bonatti! Uuuuh, como é que você tá, meu amor? Feliz ano, não, querida. As irmãs querem saber as vitórias que você recebeu no ano de 2015 e também o segredo desse cabelo maravilhoso, gente. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. É o ano todo, na verdade, né? E agora na virada, muito especial. Obrigada, gente, pelo convite. Tô muito feliz. Nós queremos te agradecer. Muito obrigada por você, né? O ano todo, como você disse, participando do programa Tudo Mais. Vem a tua filhinha, Valentina, né? Agora é mamãe. Que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que você vai continuar aqui, vindo aqui na Rede Voz Nova, sendo uma bênção na nossa vida. Só chamar que eu sou de casa, da família. Ô, coisa boa. Que Deus te abençoe. Obrigada, gente. Feliz ano novo. Deus abençoe. Gente, nós vamos para um rápido break. Já, já a gente volta. Não saia daí que tem muito mais pra você. Não saia daí que já, já a gente volta. Obrigada. 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 Obrigada.